Bora, bora, desce Fecha Vem Abre Manivela É isso Tão com manivela Bora A gente pega as engrenagens Bota lá Ih, nossa, tá bom, viu O que que pode vir Provavelmente uma mocinha Uma mocinha pode vir A pedo aqui ou a mestre aqui Então pode vir Uma coisa boa Gira Gira, gira, gira Gira, 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 gira Bora Nossa, balancia Nossa, chefe Tem cheio, vai É isso A gente já abre o negócio E vai faltar o código E É uma sorquinha Uma sorquinha Ai, caralho Ah, não, 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 velho Vem, calma Ai, velho, vamos conversar Pariu Pariu Quase 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 No bagulho Ai, mano, ela tá muito atrás Tá no cangote Letralmente Tá Aí vamos ver, ó Ó Aí a gente leva As engrenagens E É, é isso Vem embora já Já abriu essa gaveta? Não Não, vou dar assim Porque não tinha nada Vou fazer barulho Tá Ó Veio Gente, vem Pula Rápido Bota Mas falta a outra Gente, vem E Caraca Improviação Ou vai ter o código Ou é masturki Vai ser bom ter o código Aí É masturki No 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 bagulho da aranha Tá Vou congelar, velho, de novo Bora Bora, bora, vem Bora Caralho Caralho Mano É coisa de velha É isso Bora Sobe Vem 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 Pega Não Peguei o errado Merda Bosta Pega isso Caralho, mano Porra, burrice, Rafael Isso é burro, mano, carai Isso é rabo, hein Acho que eu tenho mais uns 20 segundos Bora, bora Essa porta é aqui Cheia de trefe, carai Tudo isso A Master Key, beleza Temos a Master Key em mãos Só chamar a atenção Para o caralho, não, velho Só falta o código, mano Que provavelmente está caralho Ai, 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 velho Olha isso aí Rápido Pera, já sei Tá quase de gema Estamos perto, velho Estamos perto Bora ver O que? O que? O que? Tá, o que foi isso Meu buguei, buguei inteiro Tá, bota tudo aqui Aqui Olha isso Vem aqui Que porra Deve estar lá no controle remoto Deve estar lá no controle remoto Ah, não Ah, não Ah, não Cai, 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 cai Ok, tem um ataque no caminho A gente está subindo pedinho Bora, 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 bora A gente tem que dar um olé A minha janela A gente tem que ir A gente tem que ir Olha aí Eu ganho A gente tem que ir Agora o que vai Eu ganhei Qual a gente tem que ir Ah, vamos ver Eu já falei que falta bem pouquinho velho, mas tipo, muitas vezes eu tô ligando que porra é. Puta que pariu. Ela tava aqui. Ela estava... Ah não! Ah velho! Nossa, mano, não é possível. Nossa, mano. Ela vai tomar no seu cu, propaganda do caralho, vai se fuder, mano. Que merda. Tá, tem uma estratégia. Meio ruim, mas... Pode ser boa também. A gente pega esse vale, a gente tá no cu da velha. É isso, mano. A gente pega esse vale, a gente tá no cu da velha. É isso, mano. Eu já vou lá pegar o controle. Tá, mas cadê o controle, mano? É... Alô? Ah não, mano. Nem foda-me que eu jogo logo, não é. Cadê o controle, mano? Ele tá aqui? Ah não, velho. Nossa. Por quê? Ele tá aqui. Ele tá aqui no sucesso. 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 Ai, que susto, velho, porra Ah, mano, deve estar lá, mano, é a única forma, ficou tudo remoto pro gol, velho Ficou tudo bugado, mano Ah, velho, tá, vou precisar passar Ah Nossa, isso é difícil, velho Falta o código, mano, nossa Que azar do caralho O que é isso, o chão? Ah, a porta da alma Ai, que merda Vou tudo bugar Controle remoto Onde que ele foi pra louco da sua mãe Ah, não Ah, não Ah, tá vendo Eu vou ter que escapar de carro, mano F F F não Mas eu tenho que escapar de carro, velho Pega, 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 pega PEGA Ah 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 Puta que pariu Ah 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 Tá A chave do carro Tá A chave do carro já tá lá do carro Ah Ah Olha o controle remoto aqui Bugadão Mano Aí sim Aí GG Só tem que ter cuidado agora Pega Pega, caralho Vai ver Aqui Ah Velho Por favor Mano Não morre agora, velho Mano Eu tô no final Falta o código E a chave Velho 3 2 1 Fui 3 Fui 3 2 1 Fui 2 1 Fui Amarrar 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 Mano, mano. GG velho, meu deus, mano. GG. GG velho, velho. GG. Verão aí, Granny dos 20 dias e é isso, né? Verão Granny e apareceu essa porra no final, essa buceta aí, desgraceta. Amor de deus, velho. Que corenta? Só mais. Ua. Sai daqui. Esse foi a live, galera. Eu espero que tenham gostado e é isso. Eu falei, foi. E aí E aí Obrigado.